Fala galera, e aí beleza? Tudo certo com vocês? Espero que sim, aqui quem fala é Paulo, sou de Salvador Bahia e o canal aqui é pra falar sobre motos galera! Quem não é inscrito já aproveita e se inscreve aí cara, deixa o joinha aí no iniciozinho do vídeo pra fortalecer a gente aí. Então como eu falei com vocês no vídeo anterior aí, procurando um post aqui cara, esse post tá fechado. Ali até tem um, ih a polícia, ali até tem um calibrador mas tá tudo fechado ali, é a polícia passou aqui apanhando. Tomara que os postos aí da frente estejam abertos galerinha, porque como vocês viram aí no vídeo anterior, eu tô procurando aqui um posto pra tá calibrando o pneu de trás da moto né, só pra eu... Me certificar que de fato o prego que tava no pneu não prejudicou a câmera né. Vocês não viram o vídeo anterior aí, dá um saque no vídeo anterior, que isso aqui é meio que uma continuação aí do vídeo anterior né. Que o prego entrou no pneu aí, e aí eu acabei tirando o prego e... Pelo que eu vi, não furou a câmera. Aí agora eu só quero dar uma enchida no pneu aqui, e aí colocar uma água com sabão pra ver se vai tá vazando pelo lugar de onde eu puxei o prego. Se não tiver, é porque de fato não teve nenhum problema na câmera. Agora é só achar aqui um posto, são 9 horas, e os postos tão fechando mais cedo cara. Antes esses postos fechavam a 10 horas, mas aí com a pandemia aí eles tão fechando mais cedo. Ah, o daqui tá aberto. Tomara que o calibrador esteja... Ah, tá fechado. Deixa eu perguntar aqui pra ele se dá pra calibrar. Boa irmão, tá aberto aqui, sabe dizer? Deixa eu olhar. Ah, valeu. Deixa eu ver se o calibrador ali tá ligado. Acho que não. Ai, tá desligado, velho. Por aqui não sai, tem que sair por cá mesmo. Epa, leitada. O dia eu posto tudo. Ai. É, tá fechando tudo cedo, acho que vou ter que ir num 24 horas aqui na frente. Quero ver logo agora de noite. Amanhã já tenho certeza de que a... De que o motor não... Ou de que o motor, ó Deus me livre. De que o pneu não tá com nenhum tipo de problema, né? Acho que eu vou aqui, lado de Estela. Aqui eu sei que tem posto. E no sentido região metropolitana, tem um postozinho ali que eu acho que é 24 horas. Tomara que o calibrador esteja funcionando, né? E vamos aqui de pop. Na noite em Salvador. Friozinho. Friozinho de final de agosto. Friozinho bom demais. Aqui tá suave o fio. Tem vezes que fica bem mais... Bem mais frio, frio mesmo aqui, né? Que a gente aqui que é de Salvador, Bahia, qualquer friozinho aí a gente sente, né? Quem é de outras regiões aí... Vai tá vendo esse vídeo e vai falar... Rapaz, você tá passando frio nada. E de fato, velho. Se eu for pra outra região aí, é bem mais frio. Aqui deve tá fazendo o quê? Deve tá com a sensação de 25 graus. Né? E pra muitos lugares aí, isso aí é de boa, né? Isso aí é temperatura tranquila. Aí vamos indo aqui em sentido... É... Sentido região metropolitana, né? E logo aqui na frente tem um posto. Que é 24 horas. Aí no reto aqui a gente vai pra Laura de Freitas, que é a região metropolitana. E pegando aqui, ó... A gente vai pra... A gente volta pra Salvador. O centro de Salvador. Aí logo aqui na frente tem um... Tem um posto 24 horas. Esse caminho aqui é o mesmo caminho do... Vocês viram os vídeos anteriores aí, que eu fui no Correio e tava pra resolver lá o problema no Correio. A entrada do Correio é aqui, galera. Nessa entradinha aqui, ó. Nessa entrada aí. E essa pista agora à noite deve estar bem sombria, velho, ó. Não tem uma luz, velho. Deve ser loucura essa pista aí à noite, velho. E logo aqui na frente tá o postozinho. Eu acredito que o pneu não esteja vazando, velho. Ele só tá um pouco murcho porque de fato tem um tempo que eu calibrei ele, né? Mas eu acredito que não esteja vazando. Deixa eu perguntar ali. Eu ia perguntar ao brother se tava funcionando, né? Mas tô vendo um carro aqui e é porque tá funcionando. Vamos ver aqui. Esperar o brother aqui. Calibrar o pneu do carro. Vou logo tirando aqui o... O pito. Rapaz, pra você... Calibrar o pneu da pop. Quem tem pop aí vai poder confirmar isso. Com essa roda original de raio, raiada. Cara, é horrível, velho. Pra você achar uma posição boa, velho. O raio fica muito perto do pito. E aí você não consegue colocar direito. Por que será que essa galera tá esperando? Isso aí é fila, velho? Pra calibrar? Oi? É a fila aí pra calibrar? Rapaz, eu acho que sim, velho. Essa galera aqui tá esperando. e aí e aí e aí... E aí Obrigado.